Famoso, durmo nunca Agora é assim, que é o tamanho de sol bonito Desde três horas da manhã que não prega o olho Aí o cara vem pra cá, ele fecha o urinho e dorme Aí eu entro e ele acorda Aí eu saio e ele dorme Aí eu entro e ele acorda Ópa aí Jesus E aí . Aí sim eu vou fazer conta aqui Quando eu já caminhei com esse menino hoje Rodando lá na varanda Olha Lá na varanda E aqui agora na frente de casa Foi uma maratona Atualizando vocês aqui Eu acho que ele dormiu Agora eu vou ver se eu fico um pouquinho com ele na cadeira Pra ver se eu tava dormindo pelo menos até umas 10 horas da manhã Fiz a descanso Que a gente não dormiu nada hoje Nada mesmo E ela tem que deitar, né? Escanso um pouquinho Por conta da amamentação Então vamos aí Quase a menina Valeu meu escritório hoje E vamos pra lá Vamos pra lá Minha gente Eu acho que o Terry gosta que eu ande Porque eu sentei aqui Menino que cara da cabada da boba Porque eu sento aqui e ele chora Aí eu vou desço Ando meia hora e ele para de chorar Aí eu subo e ele chora Jesus Minha gente Capengando aqui Indo pra Maceió E eu Vou fazer uma consulta agora Pra aproveitar pra almoçar com Com o padre meu Com essa besteira E com o alemão Brother Até da hora da consulta Que provavelmente vai ser Meia horinha de almoço É Até jantar com a colicazinha Nada demais não Só é um negócio novo, né? Negócio do bebê ficar chorando Um choro inconsolável O cara fazendo de tudo Desde quatro e meia da manhã Que eu ando com o menino E Foi parar Quatro e meia não, mentira Cinco e meia Foi parar De chorar Oito e meia, nove horas E a doutora veio visitar a gente E graças a Deus E descobriu que é assim mesmo Que não tem nada errado com o menino Então é isso, né, gente Vamos embora Parei aqui hoje Quem vai pagar o almoço sou eu Deu pra ver Ele ia pagar era você Eu ia pagar você ou o Júlio Você ia quem vai pagar hoje Homem Primeira vez que você tem que pagar, né? Quem vai pagar o tigre Vai pagar o tigre Então vamos lá Para de me chamar de pai Muita gente fica me questionando Ah, Rafa, você ganha dinheiro Porque você gasta muito dinheiro E não sei o quê Subiu uma banca hoje de 50 reais 50 conto 50 Vou mostrar aqui pra vocês Tô me arrumando aqui pra treinar Que deu certo, tá? Eu não digo mais Eles vão dobrar a banca Das 20 primeiras pessoas Que depositaram Tá certo? Então se liga aí Me acompanha Tá na hora de treinar agora Pra ver se O Max esse é bom Aproveitar que Quando eu chegar Vai sair meu plantão Então Vamos dar aquela treinada Pra ficar bem Porque Tá difícil Tá difícil Eu vou dizer pra vocês Vocês vão escolher Se vocês preferem 200 Naquelas três leitinhas Ou então Vocês preferem 500 500 Na banca Certo? Vamos embora Vamos embora E vou me avisando Que agora é hora de treinar Ei, peraí Carol Já tá farrapando comigo hoje Tô quebrado Tô doente Tô com a academia Meu filho Todo dia Tu tá Muito tarde Tô com a academia Tô misericórdia Ei, rapaz Peraí, mo Aqui é surpresa pros seguidores Aqui é pros seguidores Verem depois Quem pagou Quem pagou O que eu te vou falar é O trigg Esse daqui eu só vou mostrar depois Não, fugitivo Vamos caminhar E você que tá ligado E cara, vamos caminhar com a gente hoje Nós quatro Peraí, tava aí Vamos quatro Chega que horas? Oi Chega daqui a quando Já já Quanto minuquinhos Olha a intimidade Sentei aqui na privada Pra fazer xixi E ainda não levantei Vou responder essa pergunta Dizem que quando a gente Realmente muito durante o dia O bebê dorme mais à noite Então abre a janela Mostra pra ele que é dia Com o tel tá funcionando Ele tá conseguindo já trocar Dormir melhor à noite Então aqui tá funcionando Liga, conversa mais alto E dá bastante TT Durante o dia A noite ele dorme bem Só essa noite que passou Que ele tava acho que Em salto de desenvolvimento Ou com alguma coliquinha E ele pediu muito o peito Sabe? Mas é só essa noite mesmo Tava onde? Tava onde que você fugiu de casa? Saiu o corridinho Tava onde, hein? Fugiu de casa, minha gente Fugiu de casa Fugiu de casa Você não me avisou Falei, falei, falei Diego, Diego Vem, amor Filho, vem, Rafa Que eu tô preso também A minha cara me delatou 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 Como é que treina? Fugiu não Foi, é? Fez o que hoje? Mamilo Deixa eu cheirar Pra ver se Agora você tá cheirando Você tá cheirando Sete belo Sete, não? Eu tô cheirando Sete belo Vamos levar, vamos levar Não, vamos levar Essa foi a birra mais ridícula que eu já vi Eu tô sendo forçada a nadar na educação física amanhã Fugiu de casa